Há um telefone emergente no 192. Há um incêndio na cidade. Fecha o recipiente com água. Colete barris com água. Vá mais rápido. A casa está apedendo fogo. Apresse-se. O fogo não estará esperando. Apresse-se. O fogo não estará esperando. Apresse-se. O fogo não estará esperando. Salve os cidadãos em primeiro lugar. Toquem nos cidadãos para salvá-los. Salve os cidadãos. Salve os cidadãos. Apare o fogo. Toque na mangueira e direcione-a para o forro. Tive o fogo não estará esperando. Tive o fogo. 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 Mentira. Tive o fogo. Tive o fogo. Tive o fogo. Tive o fogo. Nós fizemos isso O fogo se extinguiu Diante do 192 Há um incêndio na cidade Apreste-se Não resta muito tempo Salve os cidadãos em primeiro lugar Toquem nos cidadãos para salvá-los Apare o fogo Toque na mangueira E tire-se a minha para o fogo 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 Nós fizemos isso O fogo se extinguiu E todos os cidadãos estão salvos Se você gosta de jogar Há um telefone emergente Do 192 Há um incêndio na cidade E tire-se a minha para o fogo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.